Vamos lá. Bom, queria entrar um pouquinho, repercutir com você um pouco mais as questões geopolíticas internacionais. A Rússia reequilibrou suas reservas em moeda estrangeira antes de invadir a Ucrânia, dedicando uma parcela maior ao yuan chinês sobre o dólar americano, numa aparente tentativa de tentar reduzir a exposição de Moscou a todas as sanções econômicas. Como uma forma de substituir o dólar, se acredita talvez que o yuan ou o euro pode ser uma alternativa Veja, Paulo, não é questão de acreditar, é questão de olhar um pouco a história. Por exemplo, se nós fizermos uma breve digressão e lá para 1997, 98, quando teve a crise asiática, o que aconteceu? Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia e, entre aspas, Singapura, sofreram uma coisa, um fenômeno chamado Saddam Stop. Ou seja, a conta capital desses países era aberta, ou seja, a livre movimentação de capitais. E é óbvio que sempre acontece, de uma hora para outra, os Estados Unidos subiu ou baixou a taxa de juros. Os Estados Unidos subiu a taxa de juros naquele momento, teve uma saída de capital. Essa saída de capital suscitou uma crise cambial em vários países, principalmente nesses que eu falei, Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia e Singapura acabou sangrando, porque vocês e a turma acabou vendendo Singapura para cobrir as perdas que haviam nos outros países. Acontece que esses países também utilizavam os bancos como braço parafiscal para legitimar o governo. Então, além de tudo, esses bancos e as empresas, que existia uma coisa que também existe na China hoje, chamado capitalismo de compadres, ou seja, as empresas estatais tomam dinheiro emprestado dos bancos, e os bancos são estatais e sabem que provavelmente não vai pagar, mas no final da noite tudo se resolve pelo governo, esse capitalismo de compadres existia na Ásia em 97 e 98 e existe também na China hoje. Quando teve essa saída de capital, a crise cambial acabou evoluindo por uma crise corporativa. As empresas acabaram quebrando, por quê? Porque elas estavam descasadas em termos de ativo passivo pela moeda. Como as empresas quebraram e os bancos também estavam expostos em dólar e passivo e moeda local, ou seja, sem rede cambial, as empresas quebraram, os bancos quebraram. E a dívida pública desses países acabou subindo porque os bancos tiveram que ser resgatados. E nesse momento, justamente em 97 e 98, era o período que a China pensava em abrir a conta capital. Mas vendo que a China tinha os mesmos defeitos, ou seja, um capitalismo de compadres, e continua tendo, e continua utilizando os bancos chineses como braço parafiscal para garantir algum crescimento econômico, e legitimar o Partido Comunista Chinês no poder, é óbvio que se você abrir a conta capital, você vai estar exposto a esse fenômeno sudden stop, uma saída de capital, uma entrada de capital, no caso vamos pensar numa saída de capital, que pode suscitar uma volatilidade muito grande, ou uma crise cambial. Essa crise cambial, dado que a conta capital está aberta, pode suscitar também uma crise corporativa, ou seja, uma crise econômica. Se você pegar o PIB da Tailândia naquela época, caiu 7%, e todos os líderes caíram. Veja Sudarto. Sudarto caiu, teve depois a bomba de Bali, e teve também a independência do Timor-Leste. Então, se você quiser continuar com a conta capital fechada, o que é muito provável que a China continue por pelo menos 10 anos, mas por que você quer continuar com a conta capital fechada? Porque você tem o interesse ainda de continuar utilizando os bancos chineses como braço parafiscal, para em momentos de crise, utilizá-lo para emprestar à vontade. Então, os bancos, eles são, além de ser o braço parafiscal, eles estão cobertos de alguns créditos de certa maneira duvidosos. Como a conta capital é fechada, é proibido para o chinês tirar o dinheiro do país caso alguma taxa de juros no exterior, ou na Coreia, ou Singapura, ou Taiwan, ou Estados Unidos sobe. Então, sendo a conta capital fechada, fica a pergunta, como é que eu vou transformar essa moeda de uma forma internacional? Ela ser aceita? Aí você fala, pela conta corrente, pela balança, o trade balance, balança comercial, ela é aberta. Tá bom, eu vendo uma coisa para você, eu recebi o UAN. No final, o que eu vou fazer com esse UAN? Que é a mesma coisa que aconteceu com a Arábia Saudita. Você pensa, não, eu posso comprar Panda Bonds. Bom, Panda Bonds, que vende Hong Kong, a liquidez desse título é absurdamente ínfima, comparado com a liquidez do T-Bonds. Bom, eu posso botar na Bolsa de Xangai, posso botar na Bolsa de Shenzhen. Não, não pode. Existe um mecanismo chamado Qualified Foreign Institutional Investor, que o limite é muito pequeno para gringo investir na Bolsa. Bom, eu posso emprestar como offshore loa. Não, também não pode. A conta capital é fechada, e a China quer manter fechada, enquanto continuar usando os bancos chineses como braço parafiscal, e usar uma taxa de juros subsidiada para garantir o aumento do investimento. Aí você pergunta, gente, se eu ficar com o UAN na mão, receber, o que eu vou fazer com esse papel? O que eu vou fazer com essa moeda? Eu prefiro trocar ela por outra moeda, ou por dólar, ou por euro, ou por qualquer coisa. Porque o UAN não vai me servir para eu entrar de volta na China para comprar esse título. E aí vem, obviamente, aqueles defensores que acham, não, mas em breve a conta capital pode abrir. É verdade, em breve a conta capital pode abrir da China. Mas volta a segunda pergunta. Será que a China, em algum momento, nos próximos 10 anos, vai parar de usar os bancos chineses para legitimar o crescimento econômico e legitimar o Partido Comunista Chinês? Para mim, a resposta, nos próximos 10 anos, certamente não. Então, eu não vejo o UAN. E não adianta querer achar, porque é um país grande, etc. Não é isso que forma uma moeda conversível. É importante que ela seja livre, não seja manipulada, a taxa de juros seja determinada pelo mercado e a conta capital seja aberta. Isso não é o que ocorre na China e muito provavelmente não vai ser o que ocorrerá na China nos próximos 10 anos. Porque a China é uma ditadura e para você manter uma ditadura no lugar, você só consegue com algum crescimento econômico. Então, está aí que eu não vejo essa conversa de que o dólar ou o euro, que seja, que eu também acho que não, vai ser substituído por uma moeda chamada UAN. Veja, não é assim que a gente faz a análise. O fato do PIB ser o maior do mundo. Tudo bem, mas é que eu volto a pergunta. O que eu vou fazer com esse UAN na mão se eu não posso fazer nada? Não, eu posso comprar mercadorias. Está bom, eu compro uma mercadoria da China. A hora que eu compro essa mercadoria da China, o que eu faço com esse dinheiro? Eu só posso entrar na conta corrente, não posso entrar mais na conta capital. Então, eu prefiro trocar para dólar, eu prefiro trocar para euro, eu prefiro trocar para outra moeda considerada conversível, onde a conta capital e a livre movimentação de capitais é aberta. Então, é uma falácia achar que UAN vai se tornar uma moeda conversível. É importante a gente analisar que, para se tornar conversível, a conta capital tem que abrir. Para a conta capital tem que abrir, a China tem que parar de usar os bancos chineses, como braço parafiscal. E aí vem a pergunta, qual é a probabilidade disso acontecer? A China tem muito dinheiro, sim, mas ela canaliza através dos bancos chineses. E você empresta para financiamentos duvidosos. Então, você tem, sim, créditos duvidosos. Então, quando você tem um investimento, um crédito duvidoso, ou um banco duvidoso, o que você faz? Puxa vida, se tem outro país que paga mais, eu vou embora. Não, você está proibido de ir embora. Então, por isso, eu estou proibido de entrar, estou proibido de ir embora, de certa maneira, uma conta capital porosa, o que eu vou fazer com essa moeda na minha mão? Então, eu discordo diametralmente de que o Yuan, pelo menos num prazo de 10 anos, ou enquanto continuar usando os bancos, ou deixar a conta capital fechada, vai ser uma moeda verdadeiramente conversível e substituir de alguma maneira o dólar ou o euro, ou vamos pensar, até o Japanese In. Não existe essa possibilidade, enquanto a conta capital é fechada, vídeo que aconteceu em 1997 e 1998, com a crise asiática, que a China padece dos mesmos problemas. Capitalismo de compadres. O banco empresta para uma empresa que sabe que não vai pagar, mas no final das contas, o governo acaba fazendo bailing out. Ora, então, mas eu posso tirar o dinheiro? Não, não posso. Então, não tem como achar que o Yuan, dado que a conta capital, tende a continuar sendo fechada, e que o governo chinês vai continuar usando os bancos chineses dessa maneira. Tchau.